Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Mima de pirar Mima de pirar Mima de pirar Mima de pirar Tá de lance, maconha, segurando Vai na vinha, safada, relaxando Vai na pica, safada, sem vergonha Vai sentando na pica, doida de maconha Pinta essa sombra, bagulha, doidão Trava essa puta, chegando, safada Senta, malvada, quinta, malvada Trava na ponta, na pica, não para Senta, malvada, quinta, malvada Trava na ponta, na pica, não para Senta, malvada, quinta, malvada Trava na ponta, na pica, não para Vai, acertando o palhaço Vai, acertando o palhaço Vai, acertando o palhaço Vai, acertando o palhaço Aquele pique Só couro bravo Me chamam de proibido Porque eu me sigo rápido Com a rendação perfeita Vai, acertando o palhaço 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 Só sou castigana, você tá dando 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 Esse é o DJ Ola, tá lançando a banda É o DJ Ola Ima de piranha 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 Ima de piranha